Pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal e seguinte galera, Chris Brown afirma que seu novo disco indigno se parece muito com seu primeiro álbum de carreira. Então fiquem ligados no vídeo, mas antes de tudo não deixem de se inscrever no canal, apertar o sininho pra receber as notificações, deixa aquele seu like que eu acho bastante e vamos chegar a mil inscritos pra nós bater essa meta aqui e bombar esse canal de energia, beleza? Então vamos pra notícia. Segundo o site que eu tô lendo aqui é o Rap Mais, Chris Brown revelou detalhes de seu novo projeto, seu próximo projeto no caso. O cantor Chris Brown tem sido o assunto de tantas manchetes ao longo de sua carreira. Todo mundo tem uma opinião sobre o artista que eles formam, sem levar em conta sua música. Enquanto alguns escolhem e não ouviram seu trabalho por causa de coisas que ele fez em sua vida, é difícil argumentar que o homem não é um dos cantores mais talentosos da história recente. Recém saído de um histórico contrato, uma nova gravadora Breezy está se preparando para lançar seu próximo álbum indigno, deixando seus fãs saberem exatamente o que ele... Como eu já havia dito, galera, esse tipo de coisa que eu já falei sobre um vídeo que eu fiz aqui do Chris Brown, eu não levo esse tipo de coisa em consideração. Porque assim, eu avalio bastante o trabalho dele, o trabalho da música que ele produz, o trabalho artístico que ele usa nos seus vídeos ou clipe, a sua dança ou seu trabalho artístico. A vida pessoal dele é a vida pessoal dele. Se eu tenho os problemas polêmicos com a mídia, isso é o problema pessoal dele. Isso não afeta em nada. Esse tipo de coisa aí, pra mim, nunca relevou em nada. Não sigo o trabalho dele, a música dele, a artista dele. Eu me inspiro no jeito dele de se vestir. Gosto bastante do jeito que ele se veste. Eu tenho uma inspiração grande como artista que eu também gosto de dançar. Gosto de fazer esse tipo de coisa atuando. Gosto de estar trazendo esse tipo de coisa aqui pro canal logo mais pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, então comentem aqui se vocês querem vindo assim também, de dança, do álbum. Mas enfim, galera. Seguindo a notícia aqui, o primeiro singe com Dance se seguirá nos próximos meses. Quando se trata do álbum completo, uma coisa que os fãs estavam preocupados era a sua duração. O último projeto que Chris colocou tinha mais de 40 músicas com HB-OFM, o que nos dava um ano inteiro de músicas de uma só vez. Esse não será o caso. O Indigno, de acordo com o Chris Brown. Este álbum de Indigno é sobre energia, amor, luz e felicidade. Escreveu o vocalista. Não terá um milhão de canções, prometo. Ele acrescentou que o produto acabado está lembrando muito o trabalho que ele completou no início de sua carreira. Que, meu... Isso daí também vai atrair muitos fãs. E vai atrair muitos... Vai atrair muita audiência. Muitos fãs curtiram ele na antiga. Esse tipo de som, né? Aquelas músicas que ele lançou lá. O primeiro, o Brink Ronny, o Joe, o Gimme Daddy. Esses equipes aí me marcou muito. Tanto que até um pouco mais aqui, né? Que é o Watch Walk, o Kiss Kiss também. Acho que eu contribui bastante com o sucesso dele, né? Pessoalmente lembro do meu primeiro álbum grafite. Fêmea, escreveu o Brawl. Depois de tirarem férias de parte de 2018, em termos de seus lançamentos solo, o Chris Brown começou este ano forte e estamos animados para ver como ele continua avançando. Galera, eu que sou o fã que acompanho ele há bastante tempo. E, meu, o cara não para, né? O cara ir fazendo vários clipes dançantes mesmo. Porque eu vejo que tem muitos cantores que, tipo, dão uma acalmada, né? Se lança um clipe, lança com uma música leve, às vezes nem dança tanto. Eu digo que é dores que dançavam bastante nas antigas, como o B2K, o Marion, o Urshed, né? Mas cada um tem o seu tipo de trabalho. Mas o Urshed também é um artista fera, fantástico, né? Enfim, galera, o Chris Brown está avançando esse ano, como está dizendo aqui no site. E vamos ver aí que vai ter mais coisa boa aí para a gente. Mas esse foi a notícia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de comentar aqui o que vocês estão achando desse tipo de conteúdo aqui. Não deixe de se inscrever no canal aqui. Se não são inscritos, poder deixar o gostei ajuda bastante. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos que assistam. Falou!